Olá, professor Alexandre Paiva, e hoje estaremos falando, é uma série, estaremos falando sobre as disciplinas que aplicamos na Academia Fada e os seus respectivos conteúdos programáticos. Nas nossas aulas de Jiu-Jitsu, nós envolvemos então uma série de conteúdos programáticos para cada disciplina, e nessa série nós vamos destrinchar cada um deles. Vamos iniciar então falando sobre todas as disciplinas. Na Academia Fada, a primeira aula é as condutas de cumprimento. Então, assim que se inicia uma aula, se entra em forma, se faz cumprimento ao professor, aos mestres e entre eles. Logo depois, é feita uma explanação teórica, ou sobre a história do Jiu-Jitsu, ou sobre as liturgias aplicadas naqueles movimentos, ou sobre a filosofia do Jiu-Jitsu, em especial o código budidor. Depois a gente inicia as técnicas práticas, que são os aquecimentos e os alongamentos. A gente vai falar sobre isso nos outros vídeos. Terminado essas técnicas de aquecimento e alongamento, iniciamos o processo técnico do Jiu-Jitsu, através dos amortecimentos de queda e os rolamentos. Depois eu entro na parte prática do Jiu-Jitsu, propriamente dito. Eu posso executar com o meu aluno, ensinando as técnicas de arremessa e projeção. Eu posso treinar com meus alunos, ensinando as técnicas de solo, que são divididas em passagens, raspagens e posicionamentos de estabilização. Eu posso prosseguir com meus alunos, ministrando aulas de finalizações, ou estrangulamentos, ou chaves de articulações. Eu posso inserir naquela aula os contextos e a técnica de defesa pessoal. Eu posso colocar na minha aula também as aulas de golpe traumático, soco, chute e movimentações de combate corpo a corpo. Eu posso colocar na minha aula também, na prática e na teoria, as técnicas de primeiros socorros, as técnicas de ensino. Então, todo esse escopo, nós estaremos falando nos próximos vídeos, destrinchando cada elemento desse, para que você acompanhe e saiba quais são os conteúdos que nos envolvem dentro das nossas aulas de Jiu-Jitsu. É lógico que nós não conseguimos fazer uma aula de Jiu-Jitsu com todas essas disciplinas juntas ao mesmo tempo. Até mesmo porque cada disciplina dessa tem um conteúdo, tem vários conteúdos programáticos que requerem certo tempo, não só do ensinamento, como também do desenvolvimento prático. Mas o importante é entender que nas nossas aulas de Jiu-Jitsu, em especial da Academia Fada, o nosso foco é trabalhar o aluno para a movimentação mais correta daquilo que é ensinado. Por quê? Porque a nossa intenção é que aquele aprendizado que nós passamos ao aluno sirva de alicerce a ele quando ele chegar a ser professor. A intenção é que ele aprenda bem para que ele possa também desenvolver o ensinamento bem. Não é ele só fazer bem para ele. É ele fazer bem a ponto de saber explicar a outra pessoa. Então, por muitas vezes, os movimentos acabam sendo muito repetitivos. Para aqueles que estão acostumados com o Jiu-Jitsu simplesmente na parte prática, de combate, de rola, não vai encontrar na Academia Fada, a primeiro momento, muita felicidade, não. Porque nós cobramos muito a execução repetitiva de vários movimentos que fazem parte de todo o conteúdo programático de um futuro docente. Então, a nossa preocupação está em manter a história da academia e não com o desenvolvimento técnico e prático daquele praticante. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre cada disciplina dessa. Um grande abraço, professor Alexandre Paiva. Estamos aí sempre procurando melhorar a nossa qualidade.